Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos a questão de número 4 da prova de 2018 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de eletromagnetismo. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá, então! Hoje a gente vai resolver uma questão de eletromagnetismo, uma questão bem interessante. Então eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entender, depois volte aqui e compare o seu resultado com o nosso. Existe um conceito bem interessante, que é o seguinte. A energia armazenada em um campo magnético é dada por um meio, a corrente que passa ao quadrado I vezes a indutância. Se eu derivar isso aqui com relação a x, ou seja, é uma grandeza linear, isso aqui é igual à força. Então significa que se eu fizer um meio e considerando a corrente constante derivar a indutância com relação a x, eu tenho a força. Mas e se ao invés de eu derivar com relação a x, eu derivar com relação a um ângulo, a uma rotação, eu tenho o que a gente chama de torque. Então o torque é um meio e é o quadrado derivado da minha indutância com relação a um ângulo qualquer. Isso vem lá da física, tá ok? Lá da mecânica. A gente não vai ficar deduzindo o porquê disso, mas é a correlação entre força e torque. Bom, como que a gente calcula, por exemplo, a indutância de um circuito magnético? Essa indutância é dada por características intrínsecas desse circuito. Então a fórmula é o número de espiras ao quadrado dividido pela relutância desse circuito. Então esses são os conceitos iniciais que eu quero que vocês lembrem que a gente vai usar para resolver toda essa questão, tá bom? Então aqui, sem mais delongas, vamos começar a resolver a questão. Aqui na letra A, ele pede para calcularmos uma expressão literal do torque. Então a gente sabe que o indutor em função do ângulo θ vai ser n² em função da relutância, dividido pela relutância, tá? Mas quem é esse ângulo θ? O ângulo θ foi dado aqui na nossa figura. A gente vai desprezar... Vai desprezar aqui toda a relutância causada pelo ferro, porque ela é muito, muito, muito grande. Tende ao infinito. Então essa relutância, ela é simplesmente causada aqui pelo entreferro. Então existem dois entreferros aqui. E se a gente lembrar, a relutância, ela é dada pela permeabilidade magnética no vácuo, vezes um comprimento, dividido pela área, certo? E qual que é esse comprimento aqui? O comprimento, ele é 2G. Porque eu tenho aqui, ó, o comprimento do gap aqui embaixo e o comprimento do gap aqui. Então essa relutância aqui, ela é µ0 vezes 2G vezes 1 sobre a área. E a área é que é onde a gente precisa fazer todo o cálculo aqui. Então a gente vai usar um pouquinho de geometria agora. Bom, se vocês observarem aqui, a área, ela é dada por esse comprimento aqui do ângulo, vezes a profundidade que é B. Então, desenhando aqui o nosso gap, deixa eu tentar fazer um pouco maior aqui. Então aqui eu tenho o meu cilindro. Aqui tem toda a parte e aqui está o gap. E esse comprimento aqui em vermelho, como que eu calculo ele? Esse comprimento, ele é calculado, usando a geometria, isso aqui é θ, né? Ele é calculado por esse raio aqui, que parte daqui até aqui. E esse raio aqui, ele é dado por R, que foi dado aqui, ó. Então olha só, o R, o valor de R aqui, ele já é o caminho médio aqui, ó. Então aqui a gente pode usar duas fórmulas, né? Ou a gente pode usar só o R, ou a gente pode usar R mais meio valor do gap. Mas aqui eu vou usar só R porque ele já é o caminho médio, né? Então, este comprimento aqui, ele é R, R mais meio G. E por que a gente está colocando esse meio G aqui? Se você pegar aqui, ó, esse comprimento, para chegar aqui nessa bordinha, nessa borda superior aqui, falta mais meio G. Então, eu pego esse raio que é um pouquinho maior, e ele tem que ser multiplicado por θ. Então eu vou ter o comprimento, fazendo isso eu terei o comprimento dessa parte em branco aqui em cima. Tenho todo esse comprimento aqui. Então, a minha área, neste caso, ela vai ser este comprimento, vai ser todo esse comprimento aqui que a gente acabou de deduzir, vezes a profundidade B. Então, a área, deixa eu colocar aqui. Então, aqui, a área, ela é igual ao raio mais meio G, vezes θ, vezes a profundidade. Bom, então, aqui a nossa relutância, ela vai ser igual a 2G, sobre μ₀, sobre 1, dividido por R, mais 0,5G, vezes θ, vezes B. Bom, e como fica agora, então, a nossa relutância em função de θ? Aqui está o valor da nossa relutância. Então, n² sobre a relutância, que é μ₀, vezes R, mais 0,5G, vezes θ, vezes B. Isso aqui tem 2G. Simplificando tudo, fica μ₀, n², vezes R, mais 0,5G, θ, B, tudo isso, dividido por 2G. Está aí o valor do nosso L. Então, se a gente lembrar, o torque, ele é 1,5, vezes a corrente ao quadrado, vezes a derivada, em função de θ, da nossa indutância. Bom, aqui, só aparece θ aqui uma vez. Então, a derivada de θ, em função de θ, é 1. Então, basta eu repetir aqui, 1,5, vezes I², vezes μ₀, vezes n², vezes R, mais 0,5G, vezes B, tudo isso aqui por 2G. Portanto, o meu torque, na verdade, ele é um torque constante, ele não depende do ângulo, mas, ele é um torque constante, que vale μ₀, n vezes y, tudo ao quadrado, vezes R, mais 0,5G, vezes θ, vezes, opa, tem θ não, acabou de derivar, vezes B, tudo isso aqui dividido por 4G. Então, está aí respondido nossa letra A. Agora, então, a gente vai responder a nossa letra B. Está aí a nossa letra B, já está com a expressão do torque, e a primeira parte dela é simplesmente para a gente calcular, colocar valores numerais. Então, o torque é 4π10⁻⁷, 900 espiras vezes 5A², vezes o raio, que é 50 mm, mais 0,5 vezes o gap, que é 2 mm. Então, eu já estou escrevendo tudo em metros. B, que é 100 mm, que é 0,1 m. Tudo isso dividido por 4 vezes o valor do gap, que é 2 mm. Resolvendo esta conta, a gente chega ao valor que o torque é 16,22 Nm. Está ok? Bom, a segunda parte é a gente calcular o valor do ângulo onde a expressão, essa expressão é válida. Imagine a seguinte situação, quando aqui está a expressão em que o ângulo aqui é 0. E existe uma outra situação que é vamos dizer assim máxima, aqui está o núcleo e aqui o ímbolo totalmente alinhado. E existe uma segunda situação desse sistema que ele vai estar mais ou menos assim. Deixa eu desenhar aqui melhor. Ele vai estar no limiar. então aqui a gente tem nosso núcleo e aqui tem a outra parte do núcleo em que esse ângulo aqui o ângulo formado aqui ele é máximo. O ângulo aqui é 0 e esse ângulo aqui é máximo quando está totalmente alinhado aqui as arestas a aresta está totalmente alinhada aqui com este ponto. Temos ainda uma outra situação que é o contrário que seria o êmbolo no outro limiar. Então aqui está nosso núcleo está na outra extremidade. Então se a gente setou aqui nosso nosso ângulo aqui então eu também teria um ângulo θ aqui só porque a gente colocaria negativo porque está do outro lado. A figura não ficou muito boa mas é como se fosse o reflexo da outra. Então a gente tem que calcular um ângulo θ de forma que a expressão do torque é válida de menos θ até θ. Então é como a gente vai calcular esse θ agora. Bom está aqui as nossas três ilustrações três situações mais à esquerda alinhado e mais à direita. Bom eu desenhei só isso aqui para a gente estudar e entender aqui um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse alinhamento. Qual é o comprimento desse valor aqui em vermelho? Isso aqui é a sobre dois e a gente sabe também dado do exercício que essa parte aqui vale a sobre dois a metade aqui do êmbolo. Então não é errado eu dizer que isso aqui também vale a sobre dois. Vou desenhar essa parte aqui externa desenhar só essa parte aqui e eu tenho aqui então eu tenho aqui a sobre dois e aqui assim certo? Eu tenho aqui uma divisão no meio. Ora repare que se isso aqui vale a sobre dois a sobre dois isso aqui é um ângulo de 90 graus esse ângulo todo aqui ele é teta então este ângulo aqui vai ser teta sobre dois então não é e esse valor aqui é o próprio raio que foi dado no exercício que é esse próprio r aqui essa circunferência então seno desse ângulo teta sobre dois ele é a sobre dois sobre r então o teta máximo o teta esse valor de teta ele é duas vezes o arc seno de a sobre dois r então teta ele é duas vezes o arc seno a é 40 r é g o r é 50 então vai dar duas vezes 50 vai dar 100 então esse aqui vai dar duas vezes o arc seno de 0,4 que é aproximadamente 47,16 graus então a gente tem a situação que o torque ele é válido desde que o ângulo seja de menos 47,16 graus até 47,16 graus desde dessa situação aqui passando pelo zero até essa situação ok então vamos lá responder a nossa letra c bom a nossa letra c a gente sabe que a força magneto motriz ela é escrita pelo número de espiras vezes número de correntes ou também pelo campo magnético vezes o comprimento magnético só que isso aqui ele é a densidade do campo magnético no gap no entreferro dividido pela permeabilidade e L é simplesmente 2G porque a gente está falando da situação que o ângulo é zero então eu sei que N vezes Y é igual a densidade de campo magnético vezes a permeabilidade magnética vezes 2G e aqui eu consigo achar a expressão da densidade do campo magnético que é M0 NI sobre 2G simples assim agora basta eu substituir os valores então a densidade do campo magnético é 4P 10 a menos 7 são 900 espiras a corrente a corrente é 5 amperes duas vezes o G é 2 milímetros e aqui eu encontro o valor da densidade que é 1,41 tesla portanto a densidade magnética no meu interfer é 1,41 tesla bem tranquilo a letra C agora a gente vai fazer a última a última letra que é a letra D bom vamos responder aqui nossa letra D o valor da indutância função de um de um ângulo teta na verdade isso aqui é para calcular a área corrente ao quadrado permeabilidade magnética R mais 0,5 G vezes B vezes um ângulo teta que é o que a gente vai entender aqui que ângulo é esse nessa situação aqui que está completamente alinhado o ângulo formado com a normal aqui é teta mas não precisamos calcular o comprimento esse comprimento mínimo aqui médio para calcular a área e é esse ângulo mas repare o seguinte que este valor aqui do ângulo aqui desse ângulo teta formado aqui ele é exatamente igual ao ângulo máximo porque é a máxima amplitude aqui do ângulo quando ele gira quando ele chega aqui nas extremidades esse ângulo aqui ele é exatamente o mesmo do ângulo máximo e a gente já calculou esse ângulo máximo que é 47 47,16 graus e se eu transformar isso aqui para radiano é 47,16 multiplico por pi e divido por 180 esse valor em radiano é aproximadamente 0,823 radianos então basta eu substituir esse valor aqui então l são 900 espiras ao quadrado vezes 4 pi 10 a menos 7 vezes o r 0,05 metros mais 0,5 vezes 0 0,02 o meu B 0,01 vezes 0,823 radianos tudo isso dividido por 2 vezes 0,002 portanto a indutância nessa situação é 1,068 em Rhi e onde essa energia e o valor dessa energia armazenada a energia armazenada é 1,5 vezes a corrente ao quadrado vezes L então aqui é 1,5 a corrente 5 ao quadrado e a indutância 1,068 portanto a energia é igual a 13,35 joule e onde essa energia fica armazenada essa energia devido aqui o entreferro que foi dado aqui permeabilidade do entreferro muito maior que a do vácuo a gente não tem energia armazenada aqui no núcleo ela vai ficar armazenada somente aqui no entreferro ok toda essa toda essa energia vai ficar armazenada no entreferro e se esse essa permeabilidade relativa aqui do ferro fosse menor né não fosse isso aqui significa que ela está tendendo ao infinito muito maior enfim se ela tivesse um valor menor que tornasse ela mais próxima aí sim ela ficaria grande parte armazenada no entreferro mas alguma parte ficaria aqui armazenada no ferro também e aí o ferro poderia esquentar por exemplo é quando o transformador ele aquece justamente por causa dessa 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 parte real né isso aqui é uma situação ideal então você não tem perdas aqui no ferro você o ferro não esquenta não tem esterese enfim mas aqui nesse caso nesse caso do exercício vai ficar realmente só no gap mas se isso aqui fosse um parâmetro real né não idealizado como aqui além de armazenado no gap ficaria também armazenado aqui no ferro e essa energia seria dissipada em função de calor por exemplo tá ok bom essa era a questão de hoje espero ter ficado claro espero ter todos aí ter entendido até um próximo vídeo tchau tchau